No metrô não é permitido pedir esmolas, nem praticar o comércio ambulante nos trens e nas estações Os vermes chegou pra bater nos camelô, PF chegou, os marreta chinelô Meu bonde criou, nossa arte se espalhou, rap é o terror, tá no trem, tá no metrô Só quem é ficou, morte é a língua falador, o corre vingou, inveja os lucidos O povo adorou, nossa arte se espalhou, rap é o terror, tá no trem, tá no metrô Guardo mais cedo pra luta, filho da guerra, mantém sua conduta Nosso protesto, catraca, nós pula, esse guardião é o filho da puta Calma com a gibre, pra fazer beatbox só com água e gengibre Se ele expulsar, voltamos pra mais apetite A gente tá ligado que eu tô no limite, olho vermelho não é conjuntivite A Babilônia fazendo convite, corpo fechado, criado na sítio Trecho tá suave, brota, fazendo meu corre, nota Show do rimadores, blota, no final da noite Jota, contei as moedas que ganhei no flagrão E almocei na fachando de ver no fogão A sociedade podre me chamou de ladrão Só que a arte da rima se tornou provisão Trecho tá suave, brota, fazendo meu corre, nota Show do rimadores, blota, no final da noite Jota, trecho tá suave, brota, fazendo meu corre, nota Show do rimadores, blota, no final da noite Jota Os vermes chegou, pra bater nos camelô P.F. chegou, os marreta chinelô Meu bonde criou, nossa arte se espalhou Rap é o terror, tá no trem, tá no metrô Só quem é ficou, borde a língua fala dor O corre vingou, invejoso se irritou O povo adorou, nossa arte se espalhou Rap é o terror, tá no trem, tá no metrô Clã, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem Clã, o trem, o trem Quem segura as portas atrasa a vida dos outros Nunca segure as portas Clã, o trem, o trem, o trem Clã, o trem Obrigado.